Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Como Vocês Estão. Hoje nós iremos falar de coisas que não fazem sentido em Dark Souls, pois é. Dark Souls tenta explicar muitas mecânicas pra gente, mas ainda assim, existem coisas que não fazem sentido. E cara, isso não é nem criticando o game, na real, tipo, pro jogo funcionar muitas vezes tem que ter muitas mecânicas que não fazem sentido. Por exemplo, jogos que você pode soltar um câmera e você não consegue abrir uma porta se não tiver uma chave. Isso é totalmente normal pra narrativa. Hoje nós iremos explorar justamente isso em Dark Souls, coisas que não fazem muito sentido, embora, né, muitas delas sejam necessárias pro jogo funcionar. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like se você quiser concorrer a um Play 5 ou Xbox Series X, acessa o meu link na descrição pra você participar tranquilamente, tranquilo, no esquilo. E lembrando que esse vídeo tem uma parte 1, então, eu vou ali deixar na descrição, se eu esquecer, é só buscar o mesmo título aí da parte 1, beleza? Então, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, em Dark Souls, o que você pode fazer, por exemplo, é quando você derrota um boss, você pode pegar a alma dele e você pode ali, sei lá, fazer, transformar numa magia, ou transformar na própria arma que o chefe usa, e etc, tá? Até aí, tudo bem. Mas, existe algum momento do jogo em um inimigo, ou algum personagem, que você consegue pegar a arma dele, mas sem usar as almas. Só que, Dark Souls, ele tem alguns inimigos que são extremamente gigantes, tá ligado? Então, eles são muito grandes. Ou seja, a arma desses inimigos é proporcional ao tamanho deles. Quando você pega a arma, não faz o menor sentido, a arma diminui de tamanho pra ficar do seu ali, pra poder se acostumar com você. Quando a questão é, você derrotou um chefe, você pegou a alma e transformou aquilo numa arma, tudo bem, porque aquilo foi reforjado, faz sentido, né, o cara reforjar. Mas agora, pensa o seguinte, existe um NPC chamado Gug, e quando você encontra, ele tá com o arco dele ali do lado. Se liga no tamanho do arco. O arco é três vezes, eu acho, ou duas vezes maior que o seu personagem. Não dá pra você carregar aquilo. E depois de você completar a quest, ou matar ele, ou você derrotar o dragão Calamete, ele te dá o arco, que sim, continua sendo grande. Mas, obviamente, que não é daquele tamanho, é impossível você carregar aquilo desse tamanho, né? Não tem como você atirar o negócio, ficar atravessando o chão, mané. E, pois é, e aqui é um exemplo, tipo, ele te deu o arco, ele não reforjou o arco. Você não pegou a alma do Gug ali pra poder ter aquele arco, não. O arco simplesmente diminuiu de tamanho. E o pior ainda é que, mesmo você recebendo o arco, o arco grandão dele não desaparece ali do lado. Eu até cheguei a pensar numa teoria, ah, será que eles têm dois arcos? Só que na descrição deixa bem claro que é o arco que ele usa pra derrotar dragões, e que só pessoas com uma força muito tremenda conseguem carregar, dando indícios, né, que realmente tem que ser forte, é um arco especial, é o arco que ele usa, não é uma réplica. feita pra humanos, nem nada do tipo. Então, o arco continua ali, simplesmente porque os caras que esqueceram de tirar, ou não atualizam ali, né, aquela, o fato quando ele te dá o arco, simplesmente porque o tamanho iria mudar muito e talvez ficasse esquisito. Se você forçar um pouquinho, dá pra lembrar de outros inimigos que, provavelmente, você consegue dropar uma arma deles, e quando eles estão usando, é extremamente gigante. E quando você pega, simplesmente é do seu tamanho, ou grande, mas, tipo, usável, sabe? E o que não faz o menor sentido, as armas, sei lá, são armas que vem direto do Power Ranger, do Tokusatsu ali, né, que tem essas viagens loucas, não. Então, sim, armas que são dadas diretamente ali, dropadas, ou dadas pelo inimigo, que não sejam reforjadas, não faz o menor sentido o tamanho delas mudarem. Quando você chega em Saint Fortress, né, você, ao derrotar o Iron Golem, você é levado pra Anor Londo, e a forma que você é levado pra Anor Londo, é com o melhor estilo possível, você é carregado pelas gárgulas, né, é muito massa a cena, que você fica até meio assustado nisso, e fala, esses caras tão me levando, e você é levado pra Anor Londo. Então, você tá vendo essas gárgulasinhas aí, né, beleza, elas voaram, te levaram voando. Já em mesmo mapa de Anor Londo, você enfrenta essas mesmas gárgulas, elas tão espalhadas ali no castelo, como se fossem inimigos normais. Só que olha que bizonho, você pode, se você conseguir, empurrar elas de uma ladeira, e elas vão cair e morrer com inimigos normais, ou seja, sei lá, você esqueceu de voar, filha? Porque, tipo, você podia até argumentar, ah, mas esses daí, né, essas gárgulas são outras, talvez elas tenham algum problema, elas tão ali justamente porque elas não conseguem voar, igual as outras, mas elas conseguem voar durante a luta, elas dão ali umas planadas. Então, não faz o menor sentido elas caírem. Algumas até se recuperam, se eu não me engano, mas a maioria cai igual um pastel, não faz o menor sentido, elas voam, cara, porque elas caíram daqui, né? Derek Souls tem uma coisa muito interessante, que ele é explicar a mecânica de você falecer. Em muitos jogos, você falece lá, você volta, simplesmente porque sim, sabe? Não faz sentido. Em Derek Souls toda tem uma explicação, o fato é que você tá marcado e você se torna um undead, né? Um morto-vivo, ou seja, undeads não podem morrer. Então, tipo, junto com isso, né, você pode morrer e voltar, e também junto com isso, quando você vai numa fogueira, os inimigos renascem, porque eles também são undeads. Só que, existem coisas que não faz sentido aí. Porque o que acontece? Você não é o único undead que tá ali no mundo, além dos inimigos. Os NPCs também, em sua grande maioria, eles também são undeads. Alguns chefes não, e por isso, justamente, eles não voltam. Mas, os NPCs sim. E se você atacar um NPC undead, tipo o Big Hat Logan, por exemplo, ele vai falecer, você vai pegar os drops, e ele não vai voltar, simplesmente. O que não faz o menor sentido, porque, cara, se eles são undeads também, eram pra voltar como inimigos normais. Era pra acontecer, tipo o que acontece com a Fire Keeper no Dark Souls 3, que ela fala que ela não pode morrer, ela volta. Por mais que você tente derrotar ela, ela volta, sabe? Não tem como. Só que os undeads não, né? Os undeads em versão NPC, não. Você tem vários NPCs que eles viram hollows, porque eles já eram undeads, né? Basicamente, hollow é o quê? Quando você é undead, você morre, 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 você perde seu objetivo, você perde sua esperança, você se torna hollow, hollow, que é um ser vazio, como diz o nome, e você, tipo, perde sua vontade de viver. Você não é mais você. Você vira realmente um zumbi. Você ataca as pessoas que estão na sua frente, você não reconhece elas mais. E isso acontece com vários NPCs. Alguns NPCs se tornam hollow. O próprio Sigmeyer, por exemplo. Só que, depois que derrota, eles simplesmente somem. Por algum motivo, eles não retornam quando você senta na fogueira lá. E, né, tipo, não tem muita explicação de história do porquê disso. A não ser uma comodidade pro jogador, porque tem NPCs que precisam ir embora da história. Então, a melhor forma de fazer isso é, né, fazendo eles morrerem. Senão, eu acho que não ia ter graça. Mas, sei lá, ao mesmo tempo teria graça. Você sempre enfrentar o cara hollow lá, ele sempre voltar e você ver o estado que ele ficou. Acho que seria até mais triste. Mas, enfim, né, por uma comodidade, talvez, do enredo, ou do jogo pro cara não ficar toda hora lutando com o NPC, que tende a ser mais difícil que os inimigos normais, eles simplesmente colocam pra os caras falecerem mesmo. Mesmo, era pra acontecer igual todo inimigo do jogo. Era pra eles voltarem. Dark Souls gosta de apelar um pouquinho pro seu complexo de inferioridade, né? A maioria dos monstros são extremamente maiores do que você. Pelo menos o dobro ali pra cima. Os chefes, então, mano, só tem umas aberrações gigantes. Mas, acontece uma coisa que a gente não repara muito. Algumas arenas de chefes, você olha pra porta, a porta é pequenina e você fala, como que esse cabra chegou aqui? Veja o Covetos Demon, por exemplo. A porta é extremamente estreita. Dá pra passar uma pessoa normal ali. E olha o tamanho desse bicho. Como ele tá ali? Como ele chegou ali? Ele, sei lá, foi comendo, foi mandando comida pra ele, ficou daquele tamanho ali dentro, mané. Ou alguns inimigos, até, se você olhar, você fala, ué, como que, né, como que passou aqui? Um desses, inclusive, é aquele gigante que você encontra lá na Catedral das Profundezas. As portas até são grandes, mas os gigantes são basicamente do chão até quase o teto da capela. Você fala, mano, como que esses cabras entrou aqui, né, velho? A única explicação, sei lá, seria que eles nasceram ali dentro e foram crescendo. Pegaram bebês gigantes e colocaram ali. Porque a entrada dos métodos tradicionais não dá, a princípio, né? E, na verdade, esse mapa todo da Catedral nem faz tanto sentido. Porque tem áreas que, simplesmente, você só acessa pulando. Não é nem porque o caminho tá quebrado de nada, não. É simplesmente o design da área. Eu acho que não é muito bom você criar uma Catedral e que você acesse certos lugares pulando, né? Os padres, geralmente, são veinhos, né? Então, acho que não é muito inteligente. Mas, enfim. Tem alguns inimigos, até nos outros jogos, como se eu for ver o Tower Night lá de Demon's Souls. Você olha as saídas e as entradas das áreas e fala Não passa, não. O CGF não chega aqui, não. Não sei como. O cara escalou, mas não deixou nem marca nem nada. Então, realmente, alguns não fazem muito sentido. A não ser que você crie umas teorias meio loucas pra isso, que aí pode funcionar. Então, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui.